A liberdade não esgota tudo aquilo que é a exigência da dignidade humana, mas é o ponto de partida sem o qual nenhum dos outros faz sentido. Declaro o que vi e por isso conto. É um imperativo. As pessoas que foram oportunistas ou testemunhas de períodos históricos relevantes têm o dever moral de contar as coisas aos outros, das que não viveram. No dia 25 de Abril, eu lembro-me de estar a ver a coluna do Maia ir-se embora. Estava a vê-los passar e estava a pensar que isto é um dia único. Nunca mais vou viver um dia como este. Como era a vida nessa casa de uma poetisa e de um homem que lutava contra a ditadura? Era um bocado anárquica. O meu pai tinha um código para escrever à minha mãe, a partir da PIDE, nas cartas. A PIDE nunca a descobriu. Cresceste com a ternura da poesia da tua mãe? Era mais que ternura. Acho que o que eu aprendi com a poesia dela e com ela, sobretudo, foi olhar. Acho que o olhar é muito importante. Como é que se olha? Engolindo. O olhar engola. Tu costumas dizer que a RTP te fascinou e ao mesmo tempo te frustrou? Eu não sei se devo à RTP, ou se devo à televisão, ou se devo ao jornalismo. Uma vida profissional que eu não trocava por outra. Qual é o maior amor da tua vida? O maior amor da minha vida foi uma senhora chamada Liberdade. Tenha genética e a herança dos artistas e destemidos. Eu, quando penso no meu pai, que é, de facto, das pessoas com mais coragem que eu conheci até hoje, havia coisas em que eu não sabia se aquilo era coragem, se era destemor. A sua curiosidade infinita torna-o no eterno jornalista e no viajante. Minha mãe perguntava-me o que é que há no deserto, o que é que me fascina tanto do deserto. Eu disse, homem, não há nada. É isso que me fascina. Miguel Souza Tavares, primeira pessoa. Música Música Legenda Adriana Zanotto